Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a caixinha de perguntas do Instagram lá no Canva, tá bom? Se você quer saber como, fica comigo até o final desse vídeo. E pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Daiane, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar muitas dicas, truques e tutoriais pra você que está começando a empreender na internet. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui pra receber mais vídeos como esse. E me segue também lá no Instagram, o meu arroba é Daiane Aizel, tá aparecendo bem aqui em cima pra vocês. E tem o link aqui na descrição também. Então termina de assistir esse vídeo aqui e já vai lá me seguir. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram, me perguntando como que fazia no Canva essas caixinhas de perguntas do Instagram. Eu já vou aproveitar esse vídeo aqui e já vou fazer logo os três formatos da caixinha de perguntas. Porque tem o formato de quando você abre a caixinha de perguntas, tem o formato de quando você compartilha ele no seu Stories, e tem o formato de quando você só abre ali, sabe? Vai aparecer aqui do lado pra vocês entenderem o que eu tô falando. Enfim, bora lá então pra tela do meu celular que eu já vou mostrar pra vocês como que você vai fazer em cada formato diferente. Então eu já estou aqui no Canva, você vai clicar aqui nesse sinalzinho de mais que tem aqui embaixo. Eu vou usar aqui o post quadrado do Instagram, tá? Você pode usar qualquer modelo ou se você já for fazer no seu post, tudo bem. Mas do jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês conseguem baixar ele depois com fundo transparente, tá bom? Então eu inclusive já vou deixar esse fundo aqui na cor verde, porque o verde é mais fácil pra você remover o fundo depois. Então eu selecionei aqui o post quadrado e deixei no fundo verde. Agora você vai vir aqui nesse sinalzinho de mais aqui embaixo e vai vir aqui em elementos. Em elementos você vai pegar aqui linhas e formas e vai selecionar esse quadrado que tem as bordas arredondadas, tá vendo? Eu vou aproveitar que eu já tô com ele selecionado e já vou alterar a cor dele, vou deixar ele na cor branca, certo? E aí você vai ajustar aí o tamanho dele, vai deixar ele maior. Eu vou deixar ele bem maior aqui na tela pra que vocês também consigam visualizar melhor. Vou centralizar ele aqui na tela, né? O próprio Canva já dá aqui, olha, o certinho, o meio da imagem, certo? E agora você vai vir aqui novamente no sinalzinho de mais aqui embaixo. E agora você aqui em elementos mesmo, você vai subir essa tela pra cima e vai vir aqui em molduras, tá? Eu vou clicar aqui em ver tudo, que aqui a gente vai procurar por uma moldura redonda, só que ela precisa ter as bordas brancas, tá? Então vamos puxando aqui pra cima, vamos procurar. Aqui, olha, é esse daqui que a gente precisa, tá vendo que ele tem a bordinha branca? Vou clicar nesse daqui, olha, aqui pra mim ele não chegou com a borda branca, então eu vou vir aqui em cor e vou colocar ele branquinho aqui, certo? Vou diminuir e vou posicionar ele bem aqui em cima. E olha só, aqui ele também já vai te mostrar, tá vendo? Bem o centro certinho pra você posicionar ele aí direitinho. Aqui agora eu vou vir no sinalzinho de mais novamente e eu vou pegar o mesmo quadradinho lá, que eu peguei primeiro. Vamos voltar aqui nos elementos, aqui linhas e formas e vou pegar esse quadrado que tem essas bordas novamente arredondado. Vou selecionar ele aqui novamente. E agora você vai modificar a cor dele e vai deixar ele num cinza bem clarinho, tá? Eu vou selecionar esse cinza aqui e já tá bom nessa cor, tá bom? E agora eu vou ajustando ele aqui e vou deixar como se fosse aquela parte que é onde a pessoa manda a pergunta, né? A pessoa clica ali e manda a pergunta. Então eu vou redimensionando ele aqui. Agora você também vai clicar aqui na parte redondinha, né? Nessa bolinha que a gente selecionou ali das molduras. Você clica nele e você vai vir aqui em substituir, tá bom? Vai abrir aqui a sua galeria e você vai pegar a foto, que é a foto do seu Instagram ou qualquer outra foto que você queira usar a sua. Eu vou pegar aqui exatamente essa foto, que é a minha foto que está no Instagram hoje, né? E aqui, gente, olha só, ela ficou um pouco distante. Você vai vir aqui e selecionar cortar, tá vendo? Quando você vem aqui em cortar, você consegue redimensionar e aproximar um pouquinho mais. E olha só, agora sim tá exatamente como está lá no meu Instagram. E aí eu clico aqui em pronto, tá tudo certo. Agora a gente vai vir aqui em adicionar texto, né? Vamos vir aqui no texto. Vou adicionar um subtítulo. E eu vou usar aqui a fonte Montserrat, que eu sempre uso ela aqui nesse modelo. Eu acho que é uma fonte que fica bem legal. Então eu vou escrever aqui uma pergunta, né? No caso você vai colocar a pergunta que você quer colocar, né? Que você quer criar a sua arte. Eu vou colocar aqui o título desse vídeo mesmo. Agora eu vou redimensionar ele aqui pra ficar bem certinho. Eu vou vir aqui embaixo, olha, em espaçamento. Tá vendo? Eu vou clicar aqui porque eu acho que tá bem distante aqui uma letra da outra, sabe? Nas linhas. Eu acho que o espaçamento tá bem distante. Então eu vou diminuir aqui esse espaçamento. Certo. Agora eu também vou centralizar aqui. Pronto. Ficou certinho. Eu vou deixar isso daqui em negrito também, tá? Então eu venho aqui, olha. Venho aqui em formato, deixo tudo em negrito. E eu ainda acho que aqui no espaçamento as letras também estão distantes. Além de uma linha pra outra, né? Eu acho que ela tá muito separada, tá vendo? Eu acho que assim ficou mais parecido com o Instagram. Certo? Agora eu vou escrever aqui o que vai escrito na onde a pessoa clica, né? Que geralmente tá sempre escrito lá, digite algo. Então eu vou colocar aqui, digite algo. Que na verdade é digite algo e ainda tem lá os três pontinhos, né? Então pronto. E aí eu venho e posiciono ele aqui na caixinha onde, no caso, a pessoa clicaria pra escrever a pergunta. Eu vou mudar a cor dessa letra porque ela também não fica assim tão preto. Ele fica num cinza, tá? Vou usar esse cinza mais escurinho aqui. Certo? Vou redimensionar também porque eu digite algo e ele fica menorzinho. E aí já está pronto então a sua primeira caixinha de perguntas. Vamos lá pro segundo modelo agora. Então o segundo modelo que a gente vai fazer é aquele modelo da resposta da caixinha de perguntas, tá? Então você vai vir aqui em elementos, vai pegar aquele mesmo quadradinho que a gente usou pra fazer a caixinha de perguntas, tá? E já vai deixar ele aqui no branquinho. Eu já vou redimensionando ele aqui. Vou deixar ele bem grandinho também, igual eu deixei o outro, né? Pra vocês conseguirem visualizar melhor. E aí com ele selecionado, você vai clicar aqui, olha, em duplicar, tá? E aí vai fazer um outro aqui, certo? Esse outro você vai modificar a cor dele. Você vai colocar ele no preto, certo? Vai posicionar ele bem em cima aqui do branco e vai arrastar essa parte aqui pra cima. Tá vendo? Deixa ele desse jeitinho aqui. E agora você vai ir lá nos elementos, novamente, clica aqui então no sinalzinho de mais que tem aqui embaixo. Só que agora você vai pegar o quadradinho que é todo quadrado mesmo, tá? E aí você vai modificar a cor dele aqui e deixar ele no preto também. Você vai redimensionar ele desse jeito aqui, olha. Vai puxando, pronto. E posiciona ele aqui, olha. Desse jeito. Que é assim que fica lá no Instagram, né? Ele não fica todo redondinho, ele fica reto nessa parte. Então já está pronto. Agora você só vai escrever a pergunta, né? Que você mandou pros seus seguidores. Então eu venho aqui em adicionar texto. Eu vou escrever aqui, faça uma pergunta. Mas se você mandou alguma pergunta pros seus seguidores, você escreve aí a pergunta que você tinha feito. Tá bom? Então eu vou colocar aqui, faça uma pergunta. Essa frase, ela tem que ficar no branco, na cor branca. Então vem aqui em cor, deixa ele no branco. Porque ele vai ficar posicionado na parte preta. Certo? Eu vou redimensionar ele aqui, deixar ele bem maior. Eu vou até colocar ele mais pra baixo. E aí eu vou trazer essa parte preta mais pra baixo também. Que eu acho que lá no Instagram não fica tão largo assim, né? Então eu abaixei aqui a parte preta e vou abaixar a parte branca também. Pronto, ficou certinho. Vou aumentar aqui a frase, né? Pronto. E agora eu vou colocar a pergunta que o seguidor fez. Então eu venho no texto novamente e aqui eu vou escrever a mesma pergunta, né? Que é o título desse vídeo aqui. Então você escreve aí a pergunta, posiciona ele no lugar aqui certinho. Vou diminuir aqui embaixo também, tá vendo? E pronto. Ficou pronta aqui a segunda opção de caixinha de pergunta pra vocês. Vamos lá agora pra nossa terceira opção de caixinha de perguntas que a gente tem lá no Instagram, né? Tem esses três formatos. Você vai vir aqui, vai selecionar novamente aqui o nosso quadrado com as bordas redondas. Vai deixar ele aqui na cor branca. Vou redimensionar ele aqui pra vocês mais uma vez, do mesmo jeito que eu fiz nos anteriores. Vou centralizar ele aqui também. E pronto, gente. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no segundo agora, no último, né? Vou duplicar ele e vou modificar a cor dele aqui pra cor preta. Só que a diferença agora é que eu vou passar essa parte preta pra baixo, tá? Eu vou fazer o mesmo processo. Vou posicionar ele aqui pra baixo e agora eu vou lá, vou pegar o quadrado com as bordas quadradas mesmo. E eu vou posicionar ele aqui pra ficar retinho nessa parte. Agora, eu vou vir aqui no sinalzinho de mais e eu vou lá buscar pela aquela moldura que a gente já usou anteriormente, que é onde a gente coloca a foto do perfil da pessoa que fez a pergunta agora, no caso, tá? Então, eu vou pegar aqui. Ele já tá aqui, olha. Como eu usei ele agora há pouco, ele já tava ali em cima. Então, vou deixar ele aqui na bordinha branca, certo? E vou substituir essa imagem, vou colocar uma foto minha, que é a minha foto de perfil novamente. Mas aí, no caso, você tem que lembrar que é a foto de perfil da pessoa que fez a pergunta, tá bom? Então, eu fui ali em cortar pra redimensionar a foto do perfil aqui. E eu vou diminuir, diminuir bem e posicionar aqui em cima. Eu tô sentindo que esse formato que eu fiz aqui ainda tá pequeno, então eu vou puxar ele aqui embaixo ainda, tá? Eu vou aumentar ele aqui, porque senão não vai dar nem espaço pra escrever a pergunta. Ainda vai o arroba aqui da pessoa que fez a pergunta e tudo mais. Então, agora eu vou vir aqui no sinalzinho de mais e vou escrever o arroba da pessoa que fez a pergunta. No caso aqui, eu vou colocar o meu arroba. Tô usando a mesma fonte, tá? Tô usando a Montserrat e eu vou deixar ela aqui no negrito. Ai, mas eu achei que não ficou bom, porque eu acho que esse arroba, ele fica mais grossinho a letra, tá vendo? Mesmo que eu deixei no negrito, não ficou bom. Então, eu mudei pra essa outra fonte aqui, tá? Que é a Leg Espertan, certo? Posiciono ele aqui na frente da foto da pessoa e agora eu venho aqui em adicionar texto e aqui vou usar a Montserrat novamente e você vai escrever responder, porque é exatamente isso que fica aqui nessa parte preta, tá? Então, eu modifico ele aqui pro branco, vou aumentar aqui essa letra, deixar ela maiorzinha e então é isso. Você coloca responder aqui desse lado e na frente geralmente vem uma setinha. Então, você vai ir lá no sinalzinho de mais novamente, vai em elementos e aí você vai digitar lá em elementos aqui em cima, escreve lá, seta. E aí você vai vir aqui, olha, ver tudo e vai procurar aqui uma seta. Tá carregando aqui ainda. A seta aqui, é uma seta bem simples, essa daqui, olha, tá vendo? Essa daqui, vou girar ela pro outro lado, certo? Acertei ela aqui pro outro lado, deixei ela bem retinha. Vou diminuir aqui o tamanho dela, que ela fica bem pequenininha e posiciono ela aqui na frente, certo? Agora, eu vou colocar o texto, que é a pergunta que a pessoa mandou na minha caixinha de perguntas. Vou colocar a mesma pergunta que eu coloquei nas anteriores. A única diferença é que aqui nessa pergunta, você depois, peraí, canva, tá. Aqui, você vai vir aqui em formatos e você vai posicionar o texto pro lado direito, né? Pro lado esquerdo, na verdade. Você vai colocar ele todo pro lado esquerdo e ele vai ficar dessa forma, tá vendo? E aí você posiciona ele aqui no cantinho, aumentou aqui. Pronto, gente, tá pronto aí o terceiro formato de caixinha de perguntas que tem lá no Instagram. Agora, gente, por que que eu gosto de deixar ele já com esse fundo verde? Porque você pode baixar ele e remover esse fundo, tá? E aí você consegue usar essa caixinha de perguntas num Reels que você queira postar ou em qualquer outro vídeo, certo? Se o seu canva for o canva pro, você já consegue baixar ele já direto aqui, já com o fundo removido, tá? Que aí, no caso, é só você vir aqui na setinha, né? Nessa setinha pra cima ou pra baixo, você vai clicar aqui em baixar. E aí você, aqui, você vai selecionar PNG, certo? Deixa PNG selecionado e você vai clicar aqui, ó, fundo transparente. Você deixa fundo transparente selecionado e já baixa. Ele já vai vir pro seu celular sem essa parte verde, ok? Agora, se você não tem o canva pro, eu já tenho dois vídeos aqui no canal, inclusive, onde eu mostro pra vocês um aplicativo e um site também, onde você consegue remover o fundo da imagem. Eu vou deixar esses dois vídeos aqui no card pra você, caso você precise. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações, que toda terça e sexta-feira tem vídeo novo por aqui, tá bom? Eu já vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho